Bem, eu espero que agora é que esteja mesmo a chegar tudo bem, com imagem e som. Isto é um dos momentos mais importantes da minha vida jornalística, devo dizer que é um desafio muito grande para ele e para mim. Primeiro ponto, não imaginam a trabalheira que foi para convencer a SEAT a ter o Presidente da SEAT a falar connosco em direto. E já agora quero agradecer a toda a gente, à Tereza, Portugal, à Cristina, ao Cristiano que está ali e aqui, obviamente, ao Luca de Mel, porque é a primeira vez, repara bem, é a primeira vez que o Presidente da SEAT faz uma entrevista em videostream. Isto quer dizer que é saltar sem rede. Ou seja, eu posso lhe fazer as perguntas mais chatas hoje, mas nunca mais faço uma entrevista na vida. Portanto, foi um ato de confiança muito grande por parte do Luca de Mel que eu quero agradecer. O segundo ponto, olhe, estamos aqui com o Pastéis de Nato, estamos aqui a vender a imagem de Portugal. Mas eu vou começar a conversa com o Mel a perguntar. Mel, queres... Luca, queres dizer algo sobre Cristiano Ronaldo? É um crack, não é? Ah, é um crack, sim. É um crack, é um crack, é um boníssimo. E quem vai ganhar a Copa? Não sei, não sei, não sei. Talvez Cristiano, só, não sei. Pode ser. Pode ser. Vamos ver o que vai ser por aqui. Bom, Luca, muito obrigado por essa entrevista. E me gostaria de começar... Bom dia. Bom, você fala brasileiro, né? Não. Eu me gostaria de começar perguntando, o que você fez para recuperar a SEAD? Bom, não é que seja o trabalho de uma pessoa, né? Aqui estamos, somos 15 mil, e a verdade é que o trabalho que começou, eu acho, quase 10 anos, e agora estamos vendo os resultados, né? Eu acho que temos um par de decisões muito importantes para a empresa, que, digamos, mudaram o rumo. A primeira foi a integração de um produto de Audi na plantilla de... Q3. O Q3, sim. E a segunda foi a possibilidade de utilizar a plataforma MQB para a terceira geração de Leo. A primeira decisão, no final, nos levou a forçar uma subida da qualidade do sistema industrial, que nos permite agora de produzir coches de um nível de qualidade muito, muito alto, um estándar a nível mundial, né? Um dos melhores. E o tema da MQB nos permite desenvolver uma gama de produtos muito competitiva, porque também a Arona e a Ibiza derivam dessa plataforma, um pouco mais corta. A Teca é o mesmo. Então, agora, eu acho que foram duas decisões estruturais que mudaram um pouco a direcção. Vemos agora os frutos deste trabalho, e nos últimos dois ou três anos, creo que temos conseguido entender muito bem o papel que SEAT pode ter no grupo e no mercado, né? Eu acho que é muito claro que nós somos a marca jovem do grupo Volkswagen. Mas entre 2009 e 2015, SEAT perdeu quase 1,1 bilhão de euros. Isso quase pôs em casa a continuidade da empresa. Mas você acha que isso está totalmente afastado? Sim, eu acho que vamos ter... Eu não posso prever 20 anos, mas posso dizer que nos próximos dois ou três anos vamos seguir, digamos, com resultados positivos, comerciales, e também a nível econômico. É uma empresa que se autofinança, que tem liquidez, que gera margens, e os novos produtos que vão chegar, a nova família de León, ou o Tarraco, que chega ao final deste ano, seguramente vão ajudar. O Atec é um curso onde ganamos dinheiro. Eu acho que as premissas são muito boas. E estão registrando uma taxa de crescimento muito elevada. Somos uma das marcas que cresce mais em Europa, que isso nos rende orgulho, isso é seguro. O que é interessante é que... Não é um accidente isso, são cinco anos que crescemos, então é um crescimento estrutural, temos crescido em cinco anos em quase 50%, e isso me dá optimismo para o futuro, porque eu vejo que segue um double-digit growth e espero que seguimos assim nos anos que vem. Na indústria da automóviles, se diz que quando não tem 5% do mercado, não existe. Sim, eu também tenho a mesma opinião. Ah, sim? Sim, absolutamente. E o que passa com o SEAD? Não, olha, eu... Isso é algo que é interessante que tu digas, porque tenho exatamente a mesma opinião, que uma das coisas que me enfocou ao início, especialmente com meus companheiros comerciales, de la comercial, é dar como objetivo de conseguir o 5% do segmento no qual nós estamos presentes. Porque nunca vamos fazer um full-digitivo como, por exemplo, Volkswagen, que é uma marca mundial que tem 60 modelos. Nós temos uma gama que agora cubre como 75%, 80% da demanda em os segmentos que, digamos, que estão crescendo. Mas nunca vamos fazer uma marca que cubre o 120% do mercado com dois modelos em um segmento, porque simplesmente não podemos... E é um grupo, e é um grupo. E é um grupo. E tem que negociar. Então, se eu cubro, por exemplo, se eu cubro o 80% da demanda, o meu 5% é 4%. Mas o que estou vendo, o que estamos luchando, é que em cada um dos segmentos, de León, da Teca, da Ibiza, chegamos em cada país ao 5% do mercado. E a verdade é que, em muitos casos, já é assim. Porque, como tu dizes, justamente, quando você tem 5%, isso quer dizer que o carro é visível na carreira. É correto dizer que uma pessoa como tu, que sempre está ligada ao marketing, tem uma imagem diferente e diferente para ser. Eu me planteo com essa imagem. Sim, bom, digamos que eu tenho uma sensibilidade por essas coisas, por um tema de experiência. A verdade é que, quando tu miras um pouco a minha carreira, eu fiz muitos produtos também. Sim, para que as pessoas entendam, comecei em Renault. Sim, Renault. Então, tu foste ao grupo Fiat. Não, me fui a Toyota. A Toyota, sim. Sim, sim. Então, o Fiat. Fiat, e depois Volkswagen. Volkswagen, onde tu fostas VP de Sales and Marketing de Audi. Sim, sim. Marketing de Volkswagen Grupo, e depois em Audi três anos, e desde há três anos aqui em Cea. Você tem um record de marketing. Tenho, digamos, sim. As coisas que me saíram bem, são temas de branding, de produto, de marketing, e coisas assim. É a minha sensibilidade. Cada um tem um pouco a sua... E pode dizer-se aquela imagem jovem, alegre, como dizemos em português... Não, não tem nada a ver com comigo. Que Cea tem agora, l'has traído tu. Que sou maior. Que sou... Não, já percebeu? O Luca tem 51 anos. Tem esta cara de novo, não é? Parece um miúdo, de facto. Parece um miúdo. E por mais chegar à presidência de uma marca automóvel com esta idade, não é uma coisa muito normal. Estava dizendo que... Sim, sim, lo entendi. Parece muito jovem. Bom, eu cheguei como responsável de uma marca em 2002, 2003 como CEO da Lancia, da marca italiana. Tenia... Não sei... 2002, 2003, 2003. Isso não é normal. Bom, me han dado a oportunidade. Tu has estudiado economia e negócios, não é? Sim, sim, a Milano. Como me empateiando essa automóvel? Porque te gusta usar automóvel? É que eu sempre, não sei, sou uma dessas pessoas que tenho a sorte de entender muito, muito pronto o que queria fazer na sua vida. E me passou... Me passou um dia quando eu tinha 5 ou 6 anos. Eu vivia na costa de Marfil, na África. E havia uma prova do Mundial de Rally que se chamava o Bandama. Havia o Canyon Safari e o Bandama. E, nada, um piloto do equipe Lancia, de Lancia, me... Bom, me permitiu dar uma volta em um coche de competição, de Rally. Era um Fulvia. Lancia Fulvia HF, não? De acordo. Elefantino rosto. E, bom, a verdade é que para mim foi uma iluminação, não? E desde... desde este momento eu sempre queria trabalhar no mundo do automóvel. Queria ser designer, mas ao final, não sei, acabei fazendo... passando por temas de comercial, de produto, de... Esse gosto que tens por design, por marketing, é algo italiano. não? Bom... São muito bons de design. Tu has trabalhado em Alfa Romeo. Sim, sim, sim. Bom, nós, digamos, em Itália, acho que temos uma sensibilidade muito forte por todos os temas estéticos, é um tema cultural, é uma das características, mas também não se pode generalizar, sabe? Há também em Itália gente que não tem muito gosto. Sim, sim. Lucas, voltemos a SEAT. Tu has conseguido que o grupo traiga aqui a Barcelona um centro de investigação. Isso não é normal. Bom, não. O centro técnico de SEAT existe desde hace 40 anos, ok? Mas digamos que estamos apostando para poder desenvolver tecnologias aqui. Conectividade. E isto, e também, sim, também nos temas novos, por exemplo, a ideia deste centro de investigação, o que nós chamamos Metropolis Lab, é um centro que está aqui na Barceloneta, que seguramente muitos de seus seguidores conhecem Barcelona, e sabe onde está esta zona muito turística, muito bonita, e aí programamos aplicaciones, porque, e creo que a indústria do automóvil vai ter que ponerse um pouco a pila para aumentar a capacidade não somente de desenvolver hardware, mas também de software. Esse é o desafio. Esse é o desafio, sim. queremos ser bons no tema do coche conectado, creemos que, tu sabes que há três ou quatro tendências gordas no automóvil, do coche automático, coche conectado, e também todo o tema da nova plataforma de mobilidade. Eu diria que na tendência número um, que é a electrificação, e número dois, vamos a seguir um pouco o que faz o consorcio, porque não podemos apostar por tudo, mas, o tema do coche conectado de plataforma de mobilidade, nos gostaria, onde digo, ser punteros, criar coisas, levar algo, añadir algo à ecuación. E tu crees que estamos muito longe do coche autônomo? Bom, eu creo que vamos a ver os problemas de seguridade. Sim, vamos a ver passo a passo, vamos a ver passo a passo, e há muitas funções nos coches actuales, a partir da lei nazista, até o emergency break, que vão ser parte deste paquete. E eu creo também que vamos a ver o potencial deste tipo de tecnologia em sectores, por exemplo, de robo-taxi em entornos controlados, como, por exemplo, pode ser um aeroporto, um centro da cidade onde há uma zona peatonal e tudo, e outro sector onde eu creo que vejo muito potencial é todo o tema do transporte pesado, dos caminhões, porque tu sabes muito bem que quando fazes platúning, há um business case aí. Primeiro, menos accidentes, que quer dizer menos horas de caminhão parado, e, por um tema de aerodinâmica, tu sabes muito bem que se os caminhões de aerodinâmica, que gastam 10, 15% menos de gasolina ou de diesel, e isto é a motivação por a qual eu creo que nestes sectores vai começar. E depois vamos ver umas áreas, umas situações e umas funcionalidades que vão... Pero a partir de, digamos, no sei, 2030, 25, 30, vamos ver coches que vão ter uma capacidade de condução autônoma nível 4, nível 4, nível 5, bastante avançada. Os fabricantes de automóveis se estão convirtindo em proveedores de mobilidade? Mira, eu creo que é uma oportunidade, eu creo que, ao final, não podemos deixar simplesmente a todo o mundo que se desperta por a manhã de entrar em nosso negocio e, então, temos que activar-nos para aprender a vender não simplesmente, digamos, chapa, mas também vender mobilidade, vender quilômetros. Temos umas iniciativas também em SEAD, o grupo tem muitas, como sabes, mas aqui temos criado uma companhia independente que se ocupa exatamente de isto, é conectar todas as peças necessárias para poder montar e gestionar uma plataforma de mobilidade. Nós vamos a seguir producendo coches, porque, ao final, tu necessitas veículos, mas vamos ver se somos capaces de poder gestionar plataformas de mobilidade. E são novas competências. Hemos comprado uma empresa espanhola de car sharing que opera em Madrid e estamos e estamos... E tu crees no car sharing? Eu creio no car sharing, digamos, eu sei que neste momento é um negócio muito difícil, não é um negócio onde... Exatamente, ninguém ganha dinheiro, mas eu creio que no momento em que tu vais ter coches automáticos, porque, ao final, quando tu miras a conta de uma companhia de car sharing, há três bloques de custos. Um é o que tu tens que pagar aos ayuntamentos para o parque, o segundo, digamos, as operações, as operações de mover coches de um sitio ao outro e tudo. E, terceiro, há a amortização dos assets, porque muitos dos dos coches são coches que são over-engineered para o que têm que fazer. Então... O básico. Exactamente. Se tu empiezas a engenharizar coches que são diseñados e desenvolvidos exatamente para entregar este tipo de serviço. Se o coche se move só, não tens que moverlo de um lado ao outro, e se se move só também não apaga. Isto poderia ter um grande efeito sobre o custo de todas estas plataformas e isto eu chamo o efecto Ryanair. Se tu baixas brutalmente o custo da movilidade e eu acho que as pessoas podem imaginar que o coche porque é muito mais barato. O ano passado quando te perguntou sobre a eletrificação em SEAT na última rueda de prensa já antecipaste para 2019. O que mudou? É que vamos a começar com uma introdução no mercado uma versão elétrica do Mi e isto poderia chegar um pouco antes mas é para começar então não cremos que se faz muitos volumes mas nos vem muito útil para aprender a vender esse tipo de tecnologia fazer o mantenimento fazer todas essas coisas mas 2020 é o ano que vamos a entrar com uma plataforma que é a plataforma de MB do grupo e vamos a ter um modelo muito competitivo para final última pergunta se tudo tudo sai como previsto o crescimento do sucesso de Seat a marca não vai ficar muito pequena para ti não 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 há muito potencial há muito potencial para irte ao trabalho há muito potencial já mudou muitas vezes mas não não mudou de color para o Luca fica o vermelho sabe que tem uma motivação muito importante é que minha mulher se cansou de mudança e quer quedar em marcelana esse é o motivo verdade se agançado basta agora basta trasloque Luca muchas gracias pela entrevista e por a transparência que me daste foi a conversa foi o inicio de uma nova rubrica neste caso com o Luca de Mel como eu lhe disse a bocado foi a primeira vez que o Luca deu uma entrevista em video streaming ou seja sem poder controlar os conteúdos daquilo que se fazem isto foi uma prova de confiança que eu pessoalmente quero agradecer ao Luca e toda a equipa da SEAD que proporcionou este encontro muito obrigado já sabe amanhã de manhã às 8 da manhã já estaremos em direto de Lisboa